Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês o fone aqui da Philips modelo SHL3065 Esse fone, pessoal, ele tem aqui esse arco, como vocês podem ver, é um arco de plástico, um plástico bem resistente, a cor preta Vocês podem ver aqui que ele possui, desse lado aqui, uma cor preta em black piano, dos dois lados Aqui, e aqui já é fosco, essa parte, e aqui pessoal, ele tem uma regulagem, não sei se dá para vocês dar uma olhada à direita Ele tem uma regulagem aqui, para você estar colocando na cabeça e deixando ele certinho, para ele não ficar torto De um lado, nem de outro, como vocês podem estar vendo Aqui embaixo, ele já possui uma outra cor, um cinza brilhante, um cinza escuro bem brilhante Com os lados left e right, de direita e esquerda E outra coisa aqui desse fone, eu acho ele bem legal, porque se pode estar dobrando ele Para poder colocar na sua bolsa, pode estar dobrando o fone Aqui, outro lado Para você estar colocando em uma bolsa ou em uma necessaire, então vai caber aí direitinho Outra coisa que ele tem aqui, pessoal, essa almofada dele é muito boa Eu viajei com esse fone durante quatro horas E eu fiquei umas duas horas e meia só ouvindo música com ele e não doeu o meu ouvido Minha orelha não ficou doendo Porém, ele tem essa almofada bem macia Também ele possui aqui um alto-falante de boa qualidade Um som muito bom, ele tem umas batidas muito boas E ele possui essa entrada aqui, de plástico Como vocês podem ver aqui, não plástico, desculpa, é borracha É uma borracha que ele possui aqui Só que ele é bem resistente E ele possui aqui um cabo É um cabo de um metro, mais ou menos E nesse cabo, ele possui aqui essa entrada padrão de fone Fone, para colocar em qualquer dispositivo de áudio E aqui Ele possui esse microfone E você pode estar pausando suas músicas Apertando esse botão Você aperta ele e pausa sua música Aí volta de novo a música Ou você pode atender uma ligação por aqui Ou pausar também, parar Com a estação de rádio Você está ouvindo a rádio Ou você quer deixar mudo Você aperta esse botão E outra coisa legal dele É esse nome da Philips Com alto relevo E ele também possui esse fundo aqui brilhante Você pode ver que contra a luz ele tem um reflexo Contra a luz E essa haste dele aqui em cima Como vocês podem ver aqui Também dobra Essa haste aqui dobra dos dois lados Também ela gira aqui em cima na base Você pode ver E assim pessoal É um fone muito bom Eu estou com ele há uns três meses Nunca tive problema Já caiu no chão Coloco na bolsa Assim com a bolsa bem cheia Deixo ele bem apertado na bolsa Como eu falei para vocês Assim dobrado E nunca tive problema com ele Vou deixar o link na descrição Para vocês dar uma olhada Ver medidas certinho Do fone E eu aconselho para vocês Pessoal É um fone muito bom Eu aconselho para vocês O fone da Philips Até o próximo vídeo